Quando você mais precisa, Arthur tá lá Pense num homem que vive pra trabalhar Vai pra Brasília e quando volta traz pra cá Tudo que pode fazer para lhe ajudar Nessa eleição não vou votar Arthur de novo Que ele é o homem do povo e assim embaixo do que diz É juventude junto com experiência 1111 representa a nossa gente mais feliz Arthur é 1111 deputado federal Olhar pra quem precisa pra ele é natural Trouxe pro interior, para o sertão, pra capital Porque pra ele todo mundo é igual Nessa eleição vou votar Arthur de novo Que ele é o homem do povo e assim embaixo do que diz É juventude junto com experiência 1111 representa a nossa gente mais feliz Nessa eleição vou votar Arthur de novo Que ele é o homem do povo e assim embaixo do que diz É juventude junto com experiência 1111 representa a nossa gente mais feliz É juventude junto com experiência 1111 representa a nossa gente mais feliz